Carolina do céu, ninguém dava nada, peça a mina Hoje os malandros tiram o chapéu Usou sua potência feminina Soltou seu cabelo, Rapunzel Foi no corre, investiu no melhor silicone Tira foto do Iphone 12 Faz pose, carona Faz pose, carona Faz pose, oh carona Faz pose Oh, 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 maloqueira Oh, 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 independente demais Oh, 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 maloqueira Oh, 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 independente de mais É o WG Splat Funk, tá bom? De Marque De Marque E aí o DJ Gem, é mandrake, mandrake na voz Carolina do céu, ninguém dava nada pra essa mina Hoje os malandros tiram o chapéu Usou sua potência feminina, soltou seu cabelo capuzel Fez o corre, investiu no melhor silicone Tira foto do iPhone doce Faz pô, Zicarão Faz pô, Zicarão Faz pô, Zicarão Oh, 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 maloqueira Oh, 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 independente de mais Oh, 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 maloqueira Oh, 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 independente de mais Oh, 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 oh que tá bom?